Música Óptica Mundial, onde você ver o mundo melhor Quarta-feira, dia 21 de novembro, a Igreja hoje faz memória da apresentação de Nossa Senhora, o dia em que Nossa Senhora deu sim para que acontecesse a encarnação, a salvação da humanidade. Por isso vamos meditar o Evangelho de São Mateus, do capítulo 12, versículos 46 a 50. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, Por todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Hoje a igreja recorda aquele momento em que a jovem Maria entregou-se totalmente, Seu coração ao Altíssimo. A Virgem Santa Maria foi cheia de graça e sem mancha de pecado, Já desde o primeiro instante de sua concepção, No seio de sua mãe, Santa Ana. Evidentemente, ela não tinha consciência desta situação, Porém, era plenamente consequente com ela. A tradição cristã está convencida de que Maria, Sendo muito nova, Decidiu dedicar-se plenamente de alma e corpo a Deus, Totalmente dedicada a Deus. Na realidade, este foi o motivo pelo qual, Num dia como hoje, Mais nos anos 543, em Jerusalém, Foi feita a dedicação da igreja em Santa Maria, A Nova. O que são os caminhos de Deus? Frequentemente discretos e sempre eficazes. Na antiguidade, era totalmente impensável Que uma moça não fosse dada em casamento. Uma moça solteira estava sujeita a que dela se suspeitasse o contrário Do que Maria pretendia. Porém, assim, coisas do Espírito Santo, A jovem Maria foi desposada por José. Sem dúvida, a divina providência tinha preparado um homem santo. Também o imaginamos jovem, Capaz de cuidar de Maria, Tal como Deus manda. Não sabemos como, Mas podemos pensar que Maria e José Tinham acordado, Entregasse completamente a Deus, Partilhando um matrimônio viginal, Algo também impensável. Se não fosse através deste caminho peculiar, Como se podia proteger a virgindade da Santa Maria? Seguramente, São José era o único rapaz judeu Capaz de aceitar a missão de proteger a virgindade de Maria Através de um matrimônio também viginal. Os dois, como irmãos dedicados plenamente ao querer de Deus. Acontece que esse matrimônio tão característico, Viginal, Fosse um instrumento necessário Que Deus preparou para o seu filho Entrar na terra, Nascido de uma mulher E submetido a uma lei. Maria concebeu Cristo no seu coração Pela fé, Antes de o conceber fisicamente No seu coração, Nos dias de Santo Agostinho. Também nós, Imitando a Virgem Maria, Podemos conceber Jesus no nosso coração Através da fé E da obediência a Deus. Uma vez que todo aquele que faz a vontade do meu Pai Que está nos céus, Esse é meu irmão, Minha irmã, Minha mãe. A ruptura com os laços familiares Foi uma das exigências do serviço ao reino Com as quais Jesus se defrontou. Também por exigência do reino Foi levada a constituir Sobre novas bases Uma comunidade cujo relacionamento impessoal Ter pessoal deveria Ter a profundidade do relacionamento familiar. A comunidade dos discípulos de Jesus Pode ser definida como a família do reino Cujas características são os laços fraternos Que unem seus membros. Nesta perspectiva, Fica em segundo plano A consanguineidade. Doravante ser mãe Ou irmão de sangue Não tem importância. O critério da pertença à família do reino Consiste em submeter-se à vontade do Pai Sendo-lhe obediente em tudo. Importa mostrar com ações concretas Esta submissão. Aí o agido discípulo Identifica-se com o agido mestre. A ponto de Jesus poder considerá-lo como irmão. A vontade do Pai É o imperativo na vida de ambos. Assim, a ligação entre Jesus e seus discípulos Era muito mais profunda do que sua convivência física com eles. Havia algo de superior que os unia Sem estar na dependência de elementos conjunturais Quais sejam a pertença a uma determinada família, raça ou cultura. Basta alguém viver um projeto de vida fundado na vontade do Pai Para que Jesus o reconheça como pertencente à sua família. Para ele, estes são seus irmãos, suas irmãs, suas mães. São irrelevantes outros tipos de relação com Jesus Quando feita este pré-requisito. Por isso que neste dia em que celebramos o sim de Maria Devemos também entregar o nosso sim a Deus Com o desejo de que aquilo que foi feito na vida de Maria Possamos também nos abrir plenamente à vontade de Deus A todos um feliz e abençoado dia Óptica Mundial Onde você ver o mundo melhor Óptica Mundial